escapulário verde um sacramental para cura e conversão olá meu irmão minha irmã aqui do canal tudo bem com vocês que Deus abençoe você conhece os efeitos que o escapulário verde de Nossa Senhora do Carmo pode trazer para a alma de uma pessoa não então você já ouviu falar sobre este escapulário verde do Imaculado Coração de Maria não então vai saber agora aqui no canal Nossa Senhora nos deu este sacramental pouco conhecido por meio da irmã Justine Bisqueiburu das filhas da caridade de São Vicente de Paulo após diversas visões Nossa Senhora apresentou o escapulário verde em 8 de setembro de 1840 Nossa Senhora apareceu com um coração envolto em chamas em uma mão e o escapulário na outra o escapulário consistia no tecido verde preso a uma corda verde um lado do escapulário mostrava sua aparição o outro lado representava um coração incendiado e perfurado por uma espada com raios mais brilhantes que o sol e mais claros que o cristal inscritas no formato oval ao redor do coração de Nossa Senhora estavam estas palavras abre aspas Imaculado Coração de Maria rogai por nós agora e na hora de nossa morte fecha aspas no momento da aparição a irmã Justine ouviu interiormente que o escapulário deve ser compartilhado com o mundo como um instrumento de conversão das almas O Papa Pio IX aprovou este sacramental em 1863 e novamente em 1870 ele disse abre aspas Escreva a estas boas irmãs que eu as autorizo a fazê-lo e distribuí-lo fecha aspas ou seja tem autorização papal foi o Papa Pio IX que autorizou o uso deste sacramental deste escapulário um sacerdote ele deve abençoar o escapulário e o devoto deve usá-lo fazendo a oração escrita regularmente e com confiança para ajudar outra pessoa a obter a graça o devoto do escapulário pode colocar secretamente o escapulário em uma casa por exemplo e fazer a oração escrita com confiança pelo indivíduo o escapulário é este modelo meus irmãos que você vê na tela agora aqui no canal esse escapulário é muito poderoso e aqui vai um testemunho sobre este escapulário que é do padre robert mcdonald cssr provavelmente deve ser da congregação dos redentoristas então vai aqui o depoimento do padre abre aspas deixe-me contar a história de como eu descobri o escapulário verde essa é a minha única forma de tentar espalhar um amor verdadeiro e terno ao seu imaculado coração e de pagar a minha dívida para com ela há alguns anos antes do uso da penicilina eu estava em um hospital com pneumonia comecei a ter hemorragia e os médicos decidiram operar como último recurso então uma pequena freira entrou em meu quarto disse padre você tem uma grande fé na mãe de deus especialmente em seu imaculado coração se sim você deve você pode ser curado aí o padre pergunta como irmã pelo escapulário verde disse a irmã o que é isso perguntou o padre há quatro anos padre fui operada de câncer isso explica a irmã a situação era tão grave que eles simplesmente me mandaram embora para morrer então rezei a nossa senhora do escapulário verde cansei de esperar pela morte e voltei a trabalhar estou curada padre você quer que eu lhe dê um escapulário o padre disse por favor irmã com isso ela colocou um na minha cabeça um sentimento de tremenda confiança se derramou em mim e o sangramento parou dois dias depois na sala de raio x perguntaram-me quando a hemorragia havia cessado quando respondi que tinha sido há poucos dias eles expressaram grande surpresa você tem uma ferida que está curada há seis meses e numa outra marca hoje até cicatrizes sumiram não é de se espantar que eu fale de uma dívida impagável com os para com seu imaculado coração desde então tenho feito todo o possível para fomentar essa devoção para minha grande alegria e surpresa aqueles a quem falei do escapulário verde tornaram-se mais zelosos do que eu nunca vi igual na fé e na confiança desses novos apóstolos de maria então está aí meus irmãos esse depoimento e testemunho fecha aspas né esse testemunho do padre robert mcdonald cssr é uma história real é um testemunho deste padre sobre o uso deste capulário então esse escapulário é um escapulário especial tá irmãos esse escapulário é é para a conversão e a cura da alma das pessoas né se você por exemplo tem alguém algum parente né que tá difícil é uma pessoa difícil não quer difícil assim no sentido de querer se converter de votar-se inteiramente para deus então você compra esse escapulário ou você coloca sei lá na casa de alguém esse escapulário nessa intenção né da conversão enfim de modo oculto né sem ninguém precisar saber é um segredo seu e de nossa senhora né ou caso a pessoa seja uma pessoa fácil de fácil aceitação você oferece o uso do escapulário para aquela pessoa tá lembrando meus irmãos e irmãs que o escapulário ele só pode ser imposto pelo sacerdote tá certo não pode simplesmente comprar o escapulário e botar no seu pescoço por si mesmo não basta pegar o escapulário é é pedir para o padre abençoar e você mesmo colocar não é o padre que tem que fazer a imposição do escapulário sempre lembre disso tá certo então esse escapulário nossa senhora na aparição a a irmã no ano de mil oitocentos e quarenta né pela irmã justine bisqueiburu né nossa senhora disse que era para cura da alma e para conversão das almas então fica aí esse propósito né você quer usar esse escapulário né é forte né esse escapulário é vai trazer sim é uma conversão da alma da pessoa e principalmente a cura dos doentes tá certo então fica aí esse vídeo espero que todos tenham gostado compartilhe curta divulgue esse vídeo aqui do canal é muito importante né esse esse vídeo vai ser importante muitas pessoas desconhecem este fato este escapulário verde que é para este propósito de cura e conversão da pessoa da alma Deus te abençoe que Nossa Senhora lhe ilumine lhe proteja com seu Imaculado Coração até o próximo vídeo Olá se você gostou deste vídeo e ele convido a se inscrever no canal e para Se inscrever no meu canal, a tocar o sininho de notificações, pois Nossa Senhora vai ficar muito feliz por você fazer parte desta família. Este canal que é consagrado à Santíssima Mãe e ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui você receberá as mensagens de Medjugorje, também algumas palestras traduzidas e histórias sobre Medjugorje e a vida dos santos. Se você gosta deste tipo de conteúdo, venha, faça parte da minha família. Aqui também é a sua família. Deus te abençoe.